O Trevor... Eu já passei daquela parte que... O Trevor... Vamos fazer aqui a... Tira... Problema de tela... Que eu não rencie. O Trevor... 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 Então, nós vamos aqui... Avançar... Proceder... Reparar o computador... Aguardar... A recuperação do sistema... Ele é muito engraçado... Esse é o Trevor? Não... É o Mike. É meu filho, sabe? Nossa... Porque o senhor... É VR, mano. Mano... É... 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 Culpa dele aqui, ó. Culpa dele? Não... Aí damos avançar... Não... Que? Olha aqui... Propit de comando, vamos digitar aqui, C, dois pontos, enter, depois check disk, espaço. Barra, F, barra, espaço, barra R, enter, colocamos Y, e S, ok, agora colocamos 5, ok, Vamos colocar agora, put, rec, ponto, put, rec, ponto, ex, espaço. Barra, servidores da nuvem, fix, put, vamos enter, agora colocaremos put, rec, ponto, ex, espaço, espaço, barra, fix, 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 m, p, r, enter, ok. Damos um exit, um enter, aí damos um iniciar. Agora vocês não tocam em nada, não digitem nenhuma tecla, estaremos vendo você resolver o problema. Veja que tem uma pessoa atrás de mim. O técnico. Vai aguardar o seu resultado. Aí é só aguardar. Deixar ela fazer a verificação e vai dar tudo certo, ok? Um abraço, pessoal. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.